Tô bem tente com o jogo agora. Bom, provavelmente a última de Orc Must Die hoje, porque o Nicolas tá chegando em casa 9 e meia. Acho que é o tempo de eu fazer a tela. Aí a gente vai jogar o outro lá, o Valhalla Must Die. Must Die? Esqueci. Não, não é Must Die. É alguma coisa assim. Enfim. Ahn, calma aí. Pra onde que os cara tá vindo? Tá, o cristal tá aqui no topo. O que é isso aqui, velho? A balista? Aí é top, hein. Pô, eu queria uma balista pra colocar no negócio. Ok, ok. Bom, esse enxofo faz o quê? Queima inimigo e desaparece depois de causar dano, né? Pô, esse desaparece é uma merda, né? Bom, aqui a gente não vai precisar funilar ninguém. Hum... Se bem que acho que dá pra colocar ele aqui, velho. Dá pra colocar mola pros caras caírem nesse negócio aqui. No começo eu só tenho um portão mesmo. E aí a gente pode funilar pra eles caírem na mola, no caso. Então, o que a gente faria aqui, ó? É... Aqui não tem como os caras caem lá em cima, velho. Porque se cair lá em cima aí é foda, né? O problema é que a gente terminou tutela lá era isso. Piche mola, piche mola. É, basicamente. Vou calmar aqui já, ó. Vou só calcular aqui. Vou só calcular certo aqui. Cabe quatro negócios aqui. Então... Colocar nosso segundo. A gente faz xadrez de mola e xadrez de piche. Acho que dá bom. Mas por enquanto eu vou colocar mais mola porque... É o único dano que eu vou ter, né? Ah, é isso. Vamos ver o que dá essa brincadeira aí. Atenção... Fire! Ae, isso aqui vai dar bom. Não tem como os caras saem dali, velho. Só quero fechar o outro lado ali com barricada, velho. Pra não ter que fazer mais um xadrez dos dois. Se gastar mil pontos. Acho que se eu colocar aqui já... Deve ajudar um pouco. Só fechar esse corredor ali. Aí aqui, mais um desse. Poxa, o outro cara daqui dá barricada ali com o homo. Muito bom ver os caras passando voando do seu lado Muito bom esse plano Agora só mais uma mola aqui e aqui eu vou colocar outra barricada Aqui eu nem preciso fechar porque eles vão ter que vir pela escada então eles vão acabar caindo na mola de qualquer jeito Aqui eu vou colocar outra barricada Piche 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 p Tá fechado, esse ultimo aqui como não vai adiantar muito colocar slow aqui, eu vou colocar mais uma mola mesmo, e falta mais uma mola aqui agora, é isso, pode libertar a horda ai, vambora, pra ver os cobot chatonildo Ah, tem outro portão mano, todo dia é isso cara, tem outro portão gente Tá tranquilo, tá tranquilo, tudo sob controle, vamos traçar um plano pra esses caras aqui, velho Ainda bem que a gente tem uma minigunha de flechas aqui, velho O plano é sentar o dedo, nesse round é Mas não tem um cara que passou, velho Não, já sei, a gente pega aqui, daqui a gente coloca 3 molas, você vai jogar eles lá embaixo, e eles vão ter que fazer o caminho dos outros caras Mas, pelo menos a ideia é essa né Dá pra talvez colocar uma aqui também, que a gente consegue jogar eles lá Vamos ver, vamos ver Ali embaixo tá tranquilo Ali embaixo tá tranquilo, tem um ogro subindo, mas Aí eu vou ter que cuidar dele aqui Tá, a ideia é essa, eles caem lá embaixo Eu tenho que pegar a melhoria de ativação das armadilhas mais rápido, velho Vai ajudar a gente aqui nessa estratégia, é muito louca Estratégia full meme Eu deixei um cara passar aparentemente Ah não, é os cara caindo no fogo e tá aparecendo pontinho Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que é isso? Vamos ver se funciona isso aqui né, se funcionar é chur de bola Tá pra colocar um piche aqui só pra eles chegarem lento no negócio que eles forem jogados aqui em baixo Tá, não vai dar melhoria nesse turnê ainda Tá tranquilo, contornamos a situação Avinamos um arqueiro ali, então nem vou ficar lá embaixo dando a cara né, vamos esperar os caras subirem aí Subir não, cair né Nossa, faço uma galera ainda Nossa, quatro ogros velho Meu Deus Por que você me odeia o jogo? Meu amigo, vamos matar quatro ogros cara Esse é o meu pântano Fé no headshot Só limpar essa galera aqui Coloquei a armadilha no fundo só no desespero velho Porque Vou tentar aumentar o tanto de dor que eu vou causar nele aqui Ai merda, ai merda, ai merda, ai merda Bom, vocês me odeiam mais que o cristal, não é? Então vem pra cá Bom, vocês me odeiam mais que o cristal, não é? Então vem pra cá Merda, 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 merda Merda, 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 merda E aí amigão Caralho velho, como é que você me pegou? Aaaaaaah tem um guerreiro lá embaixo ainda. Mais de um na real. Como é que vocês estão saindo vivos daí de baixo? Deixa eu ver. Dá lento. Aí é jogado na lava. Ué, como é que vocês saíram duas vezes daí? Deixa eu vender. Tá, tecelões. Aí tem que pegar esse daqui. É isso aqui, armadilha com o tempo se recupera mais rápido. Todas as armadilhas físicas são mais fortes e também afetam os lugares. Aí, ó. É isso que faltou. É isso. É isso que faltava para a nossa estratégia mortal. Aqui em cima, inclusive, dá para eu colocar mais dessa. Eu faço assim, ó. Fecho aqui e coloco mais mola. Ou o contrário. Acho que é melhor. É, na real, tanto faz porque eles vão cair na parte... Aqui tem chão, né? É isso, é isso. Vambora. Agora vai dar bom. Por enquanto tá vindo gente só de lá de baixo, velho. Aí, é ogro. Vamos ver se tá funcionando, hein? Tenção. Se afeta o ogro, vamos ver o ogro voando agora. Olha lá. Ah, mas empurra muito pouco, velho. Que merda. Ah, mas funcionou. Jogamos um ogro ali. Tem. Vambora. E aí, no zogro agora, velho. E aí, no zogro agora, velho. Pois é, velho. A ordem dos faltores não altera o produto. Que no caso é um orc queimado lá embaixo. Neste ponto, não sei se tá correto. Que no caso é um orc queimado lá, velho. Vamos ver como é que as coisas vão correr aqui agora. Isso aí. Para pra tirar em mim que vocês vão se jogar lá embaixo. Aqui está sendo um sucesso até então. Está sendo um sucesso até então. E aí, se você cair nessa madeira, o que acontece com você, meu querido? Você vai pra onde? Oxi! Você começa a tacar barricada porque não tem como é que fazer o waypoint. E aí, se você cair um orc melee ali em cima. Se você cair um orc melee aqui pra lá em cima, velho. Tá aí, tá aí, tá aí. Penúltima onda. Vambora. Kobolds. Aqui tem bastante org vindo. Por sorte, tem plataforma para todos vocês. Agora eu até posso colocar pra ele ser jogado pra lá. Porque aí outro negócio joga eles lá embaixo. Nossa, mas essa tela aqui eu posso chamar de Yeet. Tem bastante pinball. Tem várias... Tem várias nomenclaturas boas pra essa tela que eu estou fazendo. E aí, caiu o cara ali. O que acontece com ele? O que é isso? Ah, olha aquele cara lá, mano. O cara conseguiu ser jogado lá em cima. Nem sei como, velho. Aparentemente essas daqui estão jogando eles lá, ó. Tem alguma hora que eles vão lá full motivado e caem lá em cima. Aí é foda, meu patrão. Só assistir o Pinball aqui agora. Agora... No 2 o limite é 40 e não compartilhar com o aliado. De armadilha pra colocar? Ah, é bom demais. Acho desnecessário colocar esse negócio de limite. Desincentiva o jogador a fazer estratégias malucas. Tipo essa. Olha só. Olha o tanto de moeda que tem na lava ali, velho. Girando, tá vendo? Olha o tanto de dinheiro que eu perdi nessa estratégia. Vai ser muito engraçado. Tô foda, tô foda-se. Tô foda-se. Tô foda-se. Tô foda-se. Tô foda-se. 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 Desiste, orc. Acho que ele queimou. Com 400 moedas na lava, a gente terminou a missão. Pronto, é, dá assim no Fortnite, cara, mano, será que o Nicolas vai chegar em casa? Aparentemente, não. Então vamos mais uma tela enquanto não dá sinal de vida, dá um sinal de vida quando você chegar. Obviamente que não temos aprimoramento, né, porque o jogo tá me sacaneando. É, esse jogo é bem antigo, tá ligado? Clava, balança... Ah, não, mas agora... O jogo tá me dando armadilhas que eu sou muito fã, mano. Ah, dois portões, um de cada lado e tem dois negócios também pra eles eles atacarem. Aham, tá. Então vamos de... Atenção pro combo, hein. Armadilha de mola, clava balançando, piche, barricada, esse daqui, arqueiro que sempre é bom, independente da situação. Esse daqui, esse peso aqui eu não achei muito bom, não. Não vejo eu fazendo muito combo com o peso. Mas a mola e a clava balançando tem potencial. Arremessa bolas de fogo, né, que mal é bola de fogo? Quem precisa de magia em tower defense? Aham... É, eu não sei qual fecharia aqui. Espinhos, talvez. O que é isso aqui? Ogro de fogo. Duro de matar é resistente a fogo. Custa cinco pontos de ruptura. Huh. Tá, então se você é resistente a fogo, meu querido. Vamos meter espinhos. Tá, se liga, deixa eu ver como é que funciona isso aqui agora. Uh, 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 ele pega o corredor inteiro. Nossa, que coisa linda, mano. Olha que bacana. Quanto mais caro é, 1500 também é foda, né. Dá pra colocar piche embaixo disso? Nossa, sa, 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 sa. Ah, que delícia, cara. São três pichos aqui, né. Um piche no meio. Aí... Hum... É um rim mesmo, cara. Esse aqui tá indo pra cá, né. Então, se eu colocar outro desse aqui, eu vou falência. O que eu posso fazer é colocar uma mola aqui. Sim, eu sei que tô gastando só de um lado, mas... Pelo menos esse lado aqui eu quero que fique seguro. Finalmente vai nascer onde eu coloquei coisa. Vamos ver, né. Fica longe que é aquele que tá vindo. Só assiste. Senão eles não vão passar na armadilha. Atenção. Pou! Nossa, mas é insta, né. Nossa senhora. Santa ignorância. Muito bom, gostei, gostei. Gostei. Tá aprovado essa armadilha aqui, viu. Pode falar lá pra empresa que eu aproveito. Dei meu aval lá. Pode fazer uma dessa com... Uma guilhotina agora. O bom é que ela não precisa nem ser ativada. Ela já fica rodando lá o tempo inteiro. Mesmo que não passa ninguém embaixo dela. Isso que torna o combo muito bom. Agora eu acho que é hora... Deixa eu ver... Vocês estão indo pra qual caminho, velho? É, vai abrir aqui agora. Imagina aí. Eu queria saber o caminho que vocês estão seguindo. Pou o cristal, velho. Tá vendo um cara só do outro lado aqui. Deve ser um Ogro ou um Gnoll. Não, é o... É, o Ogro que a gente ficou com fogo. Isto é tanque, hein. Nossa, velho. Nossa... Funcionou muito bem isso aqui, velho. Funcionou muito bem esse negócio aqui, velho. Uma pena que tem que ser um lugar baixo pra usar ela, velho. Essa que é a parte ruim. Eu acho que esses estão indo pra cá e esse aqui pra cá, né, velho. Pra esse lado aqui. Se eu não estou enganado. E aí então a gente pode fazer aqui. Espero... Espero não ter me enganado, velho. Aparece aí o caminho que eles estão fazendo pra eu não bugar. Não, eles estão vindo pra cá. Não esquece. Muda esse daqui. Coloca aqui. Aí é os que estão vindo daqui, né. Então... A mola tem que ficar pra lá. Beleza, manda bala. Vai pra onde, meus queridos? Pode voltar pra lá. Nossa! O Cobolho é tão baixinho que não pega na armadilha, velho. Nossa, que filha da putagem, mano. Que filha da putagem, isso. Puta, eles estão indo pros dois lados, velho. Achei que eles iriam pra um lado só. Agora vou ter que fechar os três arcos. Olha o que parece. Olha o que parece. Olha o que parece. Olha o que parece. Tá pensando aqui, Zang. Lá vem. Lá vem pensamentos de alto intelecto, hein. Atenção. Vamos lá. Manda braba. Só os estrategistas do chat. Tchau. 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 Eu acho que durante o segundo personagem para RPG vai ser uma Medusa Orcanista, mas acho que vai faltar tanque para parte se eu fizer isso. Rapaz, não se preocupe com isso. Nunca pense no que vai faltar, só faz seu personagem e o resto a gente dá um jeito. Se tiver vontade de jogar, você joga. Não é foda-se a PT, você está fazendo seu personagem. Existe PT sem tanque, fazer o que? É isso que torna os momentos mais engraçados. Ah, é importante se divertir, sempre. Não é foda-se. 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 Só espero que você interprete como uma, Rafael. Não é foda-se. Eu falei que chegou em casa. O cara pode ser na guarda da casa dele, ok. Tá, o que mais eu posso colocar aqui? Eu poderia colocar arqueiros Que seria muito bom Pode colocar arqueiro aqui, ó Que aí vai vir a gente Por esses dois lados aqui E eles vão acertar os dois lados, no caso Deve dar bom, vambora Não agradei uma performance de grande Oscar, mas eu vou tentar Tranquilo, mano Nossa, o cara tá vindo full motivado agora Ah não, você não mandou cobolho, filho da puta Nossa, tomou o Insta da clava, velho Tá fácil É esqueleto do bem, não é que todo esqueleto do tormento é mal É que os esqueletos foram trazidos de volta à vida Não por um necromante maligno, necessariamente É basicamente que dá um problema com os deuses lá E quando um Lich do mal morre lá A galera volta à vida e nem sabe porquê É meio doido mesmo Conta um pouco naquele livro lá do jogador Não por um tempo naquele livro Ok, agora vai ser a última onda Mais arqueiros aqui Só pra eu perder a pontuação Nem precisava, mas vou colocar só pelo Pelo meme Oh não, tem uma moeda ali Eu quero aquela moeda Tempestade de aves Ganhei uma conquista aqui Não me pergunte o que que é Uma medusa que solta Kamehameha e invoca cobras Ok Vamos só assistir agora Ver se dá certo Um combo que ficaria legal Depois que eles são jogados no meio Pelas armadilhas É colocar esses espinhos Um, dois, peraí Um, dois, três Aqui no meio Porque aí eles vão ser jogados pelas molas E aí onde eles caem eles vão tomar dano Aí se eles forem jogados dali Já vai ter um lançar chamas aqui também Se eles forem jogados daqui Ah, não posso colocar aqui? Ah, não tem dinheiro Então deixa Só vamos encher de espinhos mesmo E foda-se Bom, agora é a última Deve vir o ogro junto com os caras Já tô vendo o ogro ali Vamos pegar esse ogro aqui A parte do bugger toma insta dessa bola aí Então nem precisa se preocupar muito Tá, virou pó Nossa, velho Esse combo agora Caralho Caralho E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí